Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, né, pra mim, mas bora lá. Ó, só que eu venho pro Balmy. Eu vou fazer a resenha, ó, tô sem maquiagem, minha pele tá bem zoada. Ah! Vou fazer o... a resenha dessa base aqui, da Eudora Glam, Skin Perfect. Skin Perfect, ó. Colágeno e ácido alurônico, alta cobertura, FPS 25. Gostei do que tá escrito aqui. Tudo que tá escrito aqui eu gostei. Vamos ver se é verdade. Eu vou aplicar um lado... eu já lavei meu rosto, então... um lado eu vou passar com esponja, outro lado eu vou aplicar com pincel, porque aí eu vou ver com o que que eu vou aplicar, com o que que eu vou aplicar essa base. Por exemplo, a minha da MAC, eu gosto de aplicar com esponja. Baby Queen, eu gosto de passar com pincel. Tem outra base também, que é da... da... da Boticário, que eu tava usando também. Eu gosto de aplicar com a esponja. Então, assim, varia de... de base e base, assim, tá? Bora lá. Vou jogar um pump. Vou começar. Peraí, deixa eu ver, assim. Aqui. Um pump, tá? Vamos ver também se é o tom da minha pele, né, gente? Que eu falei que é, mas não sei não. Mas eu acho que é, sim. Este lado eu vou aplicar com pincel. Ou com esponja, vamos ver. Peguei um pump só. Hum, tem um cheiro bem gostoso, tá? Hum. Deixa eu colocar mais um pouquinho, que eu achei muito... Mas é o tom da minha pele. Gostei, já. Já acertei na cobertura. É, a cobertura dela é pesada. Eu tive que aplicar mais, porque só aquele pumpzinho já não tava dando, ó. Gente, o cheirinho dela é bem agradável. Deixa eu mostrar aqui pra vocês com... mais perto. Ó, ela dá um vício na pele. Gostei de aplicar com a... com esponja, tá? Ela. Deixa um vício bonito na pele. Gostei. Agora eu vou aplicar essa parte aqui com o pincel. E aí eu volto. Pra ver qual que é a... o que eu achei melhor. Eu gostei da aplicação dela com a esponja, tá, gente? Gostei. Deixa eu colocar aqui. Volta, ó. Gostei. Tá ruim, não. Ó. É uma cobertura pesada. Assim, tá uma cobertura pesada agora. Cobre bem. Eu acho que se eu pegasse um tom mais escuro, ia ficar melhor, eu acho, no tom da minha pele. Mas eu gostei, gente. Tá bonito. Agora eu deixo aplicar no outro lado com o pincel. Vou pegar dois pump. Pra deser. Até porque, gente. Tá bom. Deixa eu pegar um tom. Tchau, tá bom. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, sinceramente, eu gostei das duas aplicações, tá? Com o pincel e com a esponja. Eu gostei das duas aplicações. Agora eu vou ficar um pouquinho mais pra... Eu vou me levantar rapidinho só pra ver como que fica em outras luzes a base. Ó, gente. Essa parte aqui é com pincel. Essa parte aqui é com pincel, essa daqui é com esponja, tá? Gostei. Ela tem um acabamento bem bonito, essa base, viu? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver em outras luzes. Gostei bastante. Ó, aqui no banheiro. Gostei bastante da cobertura da base, gente. Achei bem boa. Ela dá um aspecto molhado na pele. Eu não tô sentindo ela seca, tá? Eu tô sentindo a base na pele. Mas assim... Ela tá bem confortável, tá, gente? Bem confortável. E eu gostei da cor dela. Ela deixa assim um... Um glow. Gostei. Realmente, ela deixa bem... Bonita a pele. Gostei. Assim, agora eu já gostei. Mas vamos ver, né? Eu vou usar ela por um mês e aí eu vejo o que realmente eu acho dessa base, tá, gente? Mas assim... Gostei. Ela tampa bastante as imperfeições. Que eu tô com... Ela deu uma... Mas se eu aplicar mais base, ela tampa, tá? Eu gostei. Olha que lindo. Eu vou ficar só com ela. No rosto agora. Pra ver. Só vou finalizar aqui a minha sobrancelha. E aí eu já volto. Pra falar o que eu achei da base. Mas assim, até agora apliquei. Gostei dos dois. É difícil eu gostar dos dois tipos de aplicação. Que é o pincel e a esponja. Eu gostei dos dois. Isso daí eu já gostei bastante dessa base por causa disso, tá? Porque às vezes eu aplico certa base com o pincel. Eu acho que fica muito. Às vezes eu aplico com a esponja e não sai nada de produto. Sabe? Agora esses dois não. Eu gostei dos dois. Dos dois métodos de aplicação. Eu gostei com essa base. Eu achei bem interessante isso. Muito lindo, gente. Eu só vou arrumar aqui a minha sobrancelha e já volto. Gente, voltando. Então. Eu não vou aplicar nada. Não vou aplicar blush. Não vou finalizar... Não vou colocar blush. Não vou colocar pó nada. Eu vou ficar com a pele só apenas a base. Porque eu quero fazer um teste. Eu vou ficar com ela até o final do dia de hoje. Que ainda tem muitas coisas pra fazer. E eu coloquei ela agora duas e quinze da tarde. Então eu vou fazer minhas coisas. Que ainda tem um monte de coisa pra fazer. E final do dia eu venho pra falar o que eu achei dessa base. Eu não vou colocar pó. Porque assim, ó. A minha pele é mista pra seca. E a maioria das vezes... Eu tô usando agora o pó da MAC, por sinal. Mas a minha realidade, eu não uso pó. A maioria das vezes eu uso só apenas a base. Então eu vou testar ela só com ela no rosto. Pra ver a durabilidade dela, tá? Gostei. Ela deixou a minha pele viçosa, bem bonita. Eu gostei desse tom. Ela dá assim... Dá pra você construir camadas. E ela tira assim... As suas imperfeições. Ela dá uma boa disfarçada. E deixa bem bonita a pele. Eu gostei muito desse viço. Ficou bem... Tá bem bonita a minha pele. E aí o que acontece? Eu vou ficar com ela. Ó. Não tá marcando nada ainda. Tá vendo? Eu vou ficar com ela. Até... Até umas sete horas. Sete e meia. E aí eu volto pra falar o que eu achei realmente da base. Se ainda ela está no meu rosto. Ainda eu vou... Eu vou beber água. Vou comer. Então eu vou ver se ela vai durar na minha pele, tá? Ao longo do dia. Principalmente essa parte aqui do nariz. Eu gostei bastante dessa parte do nariz. Porque ela não tá marcando assim, sabe? Porque tem bases que marca mais. Aqui ela deixou bem... Sabe? Bem bonitinho assim, sabe? Gostei. Então assim... Eu vou ficar com a base até umas sete horas. E aí eu venho finalizar o vídeo pra falar o que realmente eu achei da base. Mas eu achei ela bem confortável no meu rosto. Porém assim... É não. Agora tá bem confortável. Antes ela... Eu tava sentindo a base. E agora não. Ela tá bem confortável. Ela bem acentou na minha pele mesmo. Gostei desse tom. Eu comprei o tom 50. Porque assim... Eu Dora... Eu vi que é o mesmo fabricante da Boticário. Eu uso da Boticário 50. Da... Make B. Então eu pensei... Deve ser 50 também. Então deu super certo no tom da minha pele. Eu achei. Eu acho que se eu pegasse um tonzinho mais... Eu prefiro... É... Comprar mais claro. Porque aí qualquer coisa eu arrumo com um contorno. Com um blush. Né? Vou fazendo as coisas. E aí já fica o tom da minha pele. Agora... Quando você pega mais escuro... Aí já não... Não dá. Porém eu gostei do tom. Ficou bom assim pra minha pele. Então é isso, gente. Mais tarde eu volto pra falar o que eu realmente achei dessa base. Beijos. Então, gente. Voltando. Olha aqui. Acumulou bem pouco. Ainda eu tô com a base. Agora são... Deixa eu ver que horas são. São 5h15. Eu já vou tirar a maquiagem já. E eu gostei da base. Deixou intacta. Porém, hoje eu não saí. Não fiz muita coisa. Então... Ela ficou. Não transfer... Assim... Não transferiu. Não craquelo muito. Só com a base mesmo. Sem pó, sem nada. Porque a minha pele... Ela é mista, né? Mista pra seca. Aí eu gostei, gente. É aprovadíssima a base. Tá? E é isso. Beijos.